Oi, eu quero apresentar pra vocês um novo produto da São Leofotografia. São álbuns, fotolivro, né? Tem azul, tem rosa. Porque antes eu fazia o ensaio de gestante, né? Comecei entregando foto digital. Daí quando ia entregar, não me sentia satisfeita. Daí eu comecei a entregar fotos impressas, né? Avulsas. Dez fotos que o cliente escolhia. Mas mesmo assim, eu não me sentia satisfeita. Porque eu via meu material ali, um material tão bonito. Ai, dez fotos, será que vão cuidar? Eu sempre ficava pensando, será que não vai perder o arquivo, né? No celular ou no computador. E o fotolivro era sempre um custo tão alto, o dobro do ensaio, né? E será que fica difícil pras pessoas conseguirem fazer, sabe? É muito gasto, tanto na gestação, quando o bebê nasce. Então eu consegui uma parceria, eu consegui fazer um fotolivro. Lindo, maravilhoso, super barato, super em conta. Que eu fico satisfeita, o cliente fica satisfeito. Quando chega a avó, o tio, a família se reúne na sala, pode ver, olhar, manusear o livro, sabe? São 20 fotos em papel 400 gramas. E também é uma lembrança que a criança vai crescer, vai poder ver, né? Vai poder manusear, levar pro seu quarto, mostrar pros seus amigos, pra sua família, né? Pros seus filhos, né? A coisa vai longe. Então não tem preço, sabe? É um investimento maravilhoso, isso, sabe? Pra vida toda. Então eu convido vocês a ver. Olha só, que bonito o fotolivro. Esse aqui é o da Antonella. São 20 fotos. Imagina que bacana, olha. Eu fico com um prazer manuseando esse fotolivro, vendo meus bebezinhos. Que eu fiz com tanto carinho. Sabe? Entregar um material assim. É muito legal. É muito legal mesmo. Olha só. Ah, eu vou mostrar do Bernardo também. Esse aqui é da Antonella. Olha só. Olha só como foto fica linda. Olha só que trabalho maravilhoso. Então vocês conversem em box. A gente conversa, parcela, faz um cartão de crédito. Mas faz. E não é caro. É muito barato. E vale a pena. Tá bom? Obrigada. Espero vocês. Espero entrar em contato comigo. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL